Ai, quer dizer, não tá de dieta agora? Bebe água, bebe água. Por isso que eu tô mais estressado também. Porque eu não tô conseguindo comer minhas coisinhas. Ai, quando você sentir fome, bebe água. Conclusão. Tem mais uma água aqui pra eu beber, porque eu estou com fome. Tem uma outra água aqui que eu comecei a beber. Bebi metade, ela tá quente. Ou seja, eu já bebi 5 litros de água hoje. Eu tô com fome. E agora? Eu continuo bebendo água. Bebe água. Aí eu comi já 40 vezes no dia, porque eu tô com fome toda hora. Se eu falar pra vocês o que eu fiz agora... Deus tá no comando, irmão. Obrigado. Pô, moleque, meti simplesmente um X-Videos aqui no YouTube, pô. Escrevi X-Videos e procurei. Apareceu um cu de um cara na minha tela, mano. Me desesperei aqui. Graças a Deus eu tô com a tela normal. Vou procurar X-Racing. Pai amado, obrigado, Senhor. Meu Deus. Pô, vai tomar no... Tomei um puta de um susto do cara. Pô, cara, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, mano. Pô, memória muscular, né? Opa, porra, né? Já parou pra pensar que tem 17 mil pessoas esperando você mijar? Não rola uma pressão? Imagina um Mictório com 17 mil potenciais manja-rolas. Não, né, cara? Porque eu não levo a câmera pro banheiro, né? Mas não rola uma pressão, não, cara. Eu mijo com toda a tranquilidade do mundo. Às vezes só com um pouquinho de pressa, mas, porra, tava muito apertado. Então foi uma ótima sensação. Fiquei feliz. Mas obrigado pela dúvida. A minha TV, ela... A minha TV, ela é crente, né? Não sei se vocês sabem disso. Eu tenho uma TV que ela é crente. Qualquer botão que eu aperto no meu controle, ela vai pra aquele Samsung TV e bota a novela da Record. É, 10 mandamentos. Eu não sei qual que é a novela, assim. Mas sempre eu mexo o controle, a minha televisão bota na novela dos 10 mandamentos, moleque. Bizarro. Ela é igual aquelas senhorinhas que tem que ver a... Tem que rezar o terço. Tem que ver a novela. Bizarro. Amém, né? Caralho, moleque. Qual o que spawnou ali do nada, moleque? Caralho, o que é isso, cara? Qual o que spawnou ali, foda-se. Corram pra fila. Me divertindo, hein? Aí, aqui, ó... Hum, tomou. Moleque, o moleque deu um socão no saco do pai. Irmão, a gente leu que no primeiro filme eles gravaram numa casa de verdade mesmo, até dar pra ir lá, só que ela é bem longe, então a gente não foi. Cara, foi uma senhora porrada. E o cara tá fodido ali ainda, ó. Ele tá se agachando, moleque. Olha isso. Ali dá pra ver, ó. É igualzinho no filme, aquela portinha, assim, ó. Eu acho que no filme tá escrito plataforma 9 e 10. Aqui tá plataforma de 0 a 3. Mas o redondinho que ele passa embaixo, eu acho que é igual. Não tem a 9 e a 10, meu mundo caiu. Pô, tipo assim, todo é respeito. O bagulho não ter essa referência é uma loucura pra mim. Na minha cabeça é uma loucura. De uma pessoa de 30 anos, tá ligado? Com a moda profunda. É por isso que a Inglaterra é um dos países mais tristes e desinteressantes do planeta bola, né? E começando muito o Igor Gomes. Vacilou. Tem invasão. Ainda o Flávio. Os compasse. Te tira pra fora. Que que é isso? Não, não, não. Que isso? Que isso? Ai, me deu um infarto, moleque. Será que a senhora pode mandar? Eu vim lá de Magé. Quer comprar uma aguinha, não? Uma coca? Sim, mas tá. Qual o valor? Caralho! Aí me quebrou. Porra, Pig. Aí não, velho. Não sabe. Desculpa. Quanto que é a produção? Aí é o cliente. Não, calma. Desculpa. Meu Deus. Já faz o que ela. Pergunta sobre crédito. Meu Deus, ele não sabe o valor, cara. Pix? O Pix tem também. A minha ingênia era Pix. É, é. Tem jeito. Vou botar aqui, ó. Beleza. Caralho, o Pig saiu na frente com muita ousadia, hein? E usou a estratégia de Magé. Um salve pra Magé, hein? Tamo junto. Que não é tão longe assim. É longe pra caralho, assim. Mas também depende. Se você estiver em Magé, dentro de Magé, por exemplo, Magé é perto. Se você estiver em Magé já, Magé é perto. Mãe, tua boca tem o meu. E melhor tabuleiro. Irmão, olha só aqui, ó. Esse aqui é o seu histórico, tá? Você levou 14 suspensões. Só isso aqui já mutia... Você já te difere dos outros, né? Olha o seu histórico. Tipo assim, você não é uma pessoa normal, tá ligado? Você não consegue falar uma palavra. Esse é o seu histórico. Você tem 600 mensagens que é só escudo. Então não, cara. Você não é igual aos outros. Você não é uma pessoa normal. Mas, assim, você não conversa nada. Você só reclama com o Pedro aqui, que o Pedro fala... Cara, para. Aí aqui eu falei, ó. Gordo, filha da puta, ele me silenciou na última live. Então aqui, irmão, ó. Toma esse banho aqui. Daqui a uma semana eu vejo o seu banho de novo, tá bom? Fica tranquilo. Só pra ser o xiliquinho de você achar que todo mundo faz o que você faz, você infelizmente tá banido. Amanhã tem live. Pede pra ser de banido. Aí eu te volto amanhã. Mas, pô, irmão, você é um alucinado. Você só sabe que tá escudo do Bahia, pô. Sou baiano e trouxe pro galo. Caralho, Neymar atirador. Quem poderia imaginar que você teria uma escolha tão louca, né? Seu nome nem indica que você é uma pessoa desequilibrada. Quem poderia imaginar que o Neymar atirador nasceu na Bahia e torce pro Atlético Mineiro? Você é uma pessoa tão tranquila, né, cara? Entrando no teu perfil aí, tua foto de capa é o Hulk mostrando a bunda saiadinho, tá ligado? Pô, tu é normalíssimo. O Marcel vai derrubar tudo no meio da praia, velho. Puta que pariu. E aí, cara, tu não quer comprar não uma água coca-latão aqui agora com a gente? Vim lá de magé, mano. Vim lá de magé? Vim lá de magé. A cara do Marcel que vem de magé. Vim lá de magé, sacanagem. Vim lá de São João de Meritica. Com a Macaipirinha com o Norte, não? Caralho, tô com ele. Vamos trocar, vamos trocar. Ó, mal cara de grilo, mal de cobrado pra esse normal, rapaz. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, então. Fala tudo, fala tudo. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escolher uma aqui. Se tu levar aqui agora... Um. É um real. Um só, só pode pegar um. Só pode pegar um. Escolhe um, vai ser um real. Ah! Não teve jeito, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Ele não é bobo nem nada. Mano, ficar aqui na areia é 15. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Ó, o que que eu fiz? Ó, o que que eu fiz? Ó, o que que eu fiz? Eu falei assim, pô. Não, Marcel... Pô, vai pro reto. Marcel, além de bom vendedor... Quer dizer, bom vendedor é foda, né? Porque tu vendeu o bagulho por 15... Porra, 15 é forte, mas umas 12 vezes a menos do que vale aí na praia? Beleza. Mas você foi camarada do cara. Depois de queijo, completei com queijo ralado. Mexi muito bem novamente. E aí a criatividade, você pode botar presunto, bacon... Eu tinha carne moída, que eu fiz na panela com pão. Ela só sugere pros outros, né? As coisas muito fodas. Pra ela, ela faz um negócio mais contido, né? É isso que machuca. A criança, se viu esse vídeo, ela vai falar... Porra, mãe? Mas você sugeriu pros outros, porra... Queijo com presunto, bacon, frango com apiri... E pra mim, você entregou uma carne moída só? Vamos lá. Essa daí é pro Bento, mas como eu já falei antes, todas são iguais. Tô colocando esse papel toalha aí. Vai colocar três, quer ver? Ai, que maldade, velho. Porque onde eu vou apoiar os croquetes, embaixo vai um gelo. Aí pra não deixar gelado o croquete. Legal, quatro. Tá bom. Dá pra colocar mais ali, mais quatro pra cima, né? Tem que botar um molhinho aí, um ketchup. Um ketchupzinho cai bem aí, não cai não? Vocês são haters do ketchup, né? Um ketchupzinho cai legal. Aí um molhinho de alho. Um molhinho de alho? Tem que lembrar que isso é pra criança. Pô, irmãozão, molhinho de alho, pô. Criança tem que saber desde cedo o que é bom, cara. Cebola! Em todo meio tem isso, né, mano? Só que, pô, quando acontece com uma pessoa que você admira, que você acompanha... Você fica meio chocado, né? Ainda mais o Gal, que tá numa posição que você fala... Caralho, pô, como assim o Gaulês? Tá acontecendo isso com o Gaulês, mano? Que é um cara que, porra, parecia imune, né? A esse tipo de coisa. O que rolou com o Gal? Fimose. Fimose grau 2. Mas é muito doido, cara. É muito doido mesmo. Eu tô preparado pra levar uma apunhalada nas costas a qualquer momento, irmão. Caralho! Frase de filme, né? Eu nem tava tão preparado assim. Agora, quem tava já chegando com a faca nas minhas costas, já voltou. Tá ligado o que eu tô falando? Quem tava com a faca assim falou... Opa! Ué, esse Gordo tá... Será? Ele já ficou... Já tá na dúvida esse cara aqui. Esse cara aqui já tá... Tá ligado o que eu tô falando? Moleque, meu pai sempre falava pra mim um bagulho. E aí ele falava assim, ó... Muito cuidado no seu trabalho, porque tem sempre alguém tentando puxar o seu tapete. Eu trabalhava no esporte interativo na época, né? E, pô, todo mundo era meu amigo, mano. Todo mundo era meu amigo, velho. E aí eu falava... Não, pai. Pô, isso é na tua época, pai. Pô, tu é mais coroa. Nessa época aí era mais filha da putagem mesmo. Mais pilantragem. Hoje, pô... Cara, hoje a gente tem um grupo de amigos. Que todo mundo é amigo de todo mundo. Todo mundo não sei o que não sei o que lá, tá ligado? Moleque, deu tipo assim, um ano e um maluco no trabalho foi filha da puta comigo, tá ligado? Bizarro. E eu lembrei disso na hora, mano. E, tipo, você não espera o bagulho. Não deu em nada, tá ligado? Não deu em nada. Só que, porra, moleque. Pô, fez uma... Pô, mano. O senhor fez uma covardia federal. Inventou uma mentira. Falou pro chefe. Mó doideira. Maldito homem que confia no homem. E aí eu cheguei em casa assim e falei... Pô, rapaz. Lembra do bagulho que tu falou pra mim? Aconteceu. Porra, tentaram ser filha da puta comigo. E eu não tava preparado. Não tem como se preparar pra isso também, né? E acontece todo dia, toda hora, pra sempre. Mano, essas... Esses dummies são assombrosos. Airbnb que a gente alugou. É, e ó... Com o resto de comida aqui, assim, ó. Se eu tiver terminado de comer... E aqui o Harry... Pô, olha aí... Cara, meu Deus, gente. Que que é isso? Olha essa imagem, cara. Que coisa assombrosa. Olha o Harry. Olha a cara do Harry. Pô, o Dobby perfeito. E o Harry é um boneco, cara. A médica falou assim... Cara, se você quiser comer um docinho... Que eu sei que é difícil de você largar... Porque você é viciado. Seu doente. Pinte, ela não falou isso, não. Eu te recomendo essa marca aqui. Não vou falar a marca aqui que não me dá um centavo, né? Aí, que é um doce sem açúcar. O caralho, beleza. Aí eu comi o doce. Comi um. Aí eu comi o doce, assim... Tipo assim, eu preferia ter caído de moto. Emprego. Falei, cara, isso aqui nada é a mesma merda pra mim. Não tem gosto de porra nenhuma. Porra, beleza. Aí eu falei com a médica. Falei, doutora, desculpa ser sincero. Esse doce que a senhora me indicou é uma tremenda merda. É um bagulho... Aí ela falou, pô, você pegou de qual sabor? Eu falei, pô, eu peguei o sabor de coco. Eu gosto muito de coco. Aí ela falou, pô, o de coco é o pior. Eu falei, pô, que bacana, então. Peguei o pior. Aí, beleza. Aí peguei outro sabor lá. Eu nem sei qual que é o outro sabor. Doce de leite. Que não tem gosto de doce de leite também, mas foda-se. Eu comi. Aí diz... Diz a embalagem que é zero açúcar. Zero açúcar. E é verdade, quando você come, não tem gosto de porra nenhuma, né? Não é doce. É uma parada. Tem um negócio ali, que é pra enganar o bobo. Eu olho aqui agora, o potinho que eu peguei, o caralho do doce sem açúcar. Tá cheio de formiga. Essas formigas tão aqui de trouxa, não tão comendo nada. Eu fui otário ou é formiga que é otária? Porra, tomando... Se não tem açúcar, elas tão comendo o quê? Cude curioso? Morram todas aqui, morram imediatamente, morram. Formigas malditas, morram. Tomando o caralho, cheio de formiga, porra. Será que elas chegaram e falaram, que caralho, cheiro de do... É doce, ele comprou doce de novo, ele comprou doce. Galera, ele comprou doce. Aí vem todas as formigas, aí entra no pote e fala, Ih, caralho, mano. É o sem açúcar. Elas estavam meio, tipo, andando ali dentro. Elas não estavam muito comendo o doce, não. Acho que elas estavam meio putas, assim. Caralho, fomos enganados. Sempre que eu mato uma formiga, me vem na cabeça, automaticamente, o filme Vida de Inseto, e eu fico um pouco meio, tipo... Será que elas estavam conversando entre si? Tipo, caralho, o dedo assassino de novo, está pisando em nós. Maldito homem que confia no homem. Tipo, caralho, o dedo assassino de novo.